Olá, bem-vindos ao meu canal, eu me chamo Guilherme Beraldo, aqui tem fofoca, tem bastidores, tem opinião. Antes de tudo, se inscreva, compartilhe, dê like, que é muito importante para o crescimento dele. Vamos chegar aí quase aos 50 mil, bateu 50 mil ainda este ano, conto sempre com vocês. Se inscreva, compartilhe, ative os sininhos para receber as notificações de vídeo e segue lá no Instagram, arroba Beraldo, com B de Bola TV, no Twitter e também no Instagram. A Fátio Bernardes quebrou uma regra e mandou um recado para o Faustão. Os apresentadores da TV Globo foram orientados pela alta cúpula da emissora para não se manifestarem sobre a demissão do Faustão em redes sociais e também no ao vivo. A Fátio Bernardes quebrou as regras e mandou um recado para o veterano. No final do seu programa, nesta segunda-feira, dia 21, abre aspas, antes de encerrar, eu queria mandar um beijo para o Faustão, dizer que ele teve uma participação muito importante e me fazer acreditar que uma jornalista poderia comandar um programa de auditório, fecha aspas, declarou. Fátima fez um breve resumo da carreira do amigo, que atuou como repórter esportivo, radialista e comentarista entre as décadas de 60 e 80, antes de se tornar apresentador de programa de auditório lá na Band Começindo Perdidos da Noite. Queria mandar um beijo muito grande para ele, todo o meu carinho, todo o meu amor e toda a minha admiração por você, Fausto, disse. Faustão assinou o contrato com a Band e deve estrear ainda no último trimestre agora deste ano, em setembro, outubro, novembro e dezembro. Outubro, novembro e dezembro ele deve estrear. Ele deixou o canal dos Marinhos após 32 anos de acordo, de contrato. O acordo dele valeria com a emissora até o dia 26 de dezembro, porém, por opção da Globo, o rompimento aconteceu para, abre aspas, esfriar, fecha aspas, a imagem do veterano. O mercado publicitário agiu bem com o Tiago Leif aos domingos, ele ficará até o novo programa do Luciano Huck estrear. Mais cedo, a Ana Maria Braga não mandou um beijo para o amigo, apenas sorriu quando o Felipe Andrioli mandou um abraço para o veterano e imitou-lo. Imitá-lo, imitou, não é verdade, imitou ele. Aí a Ana Maria Braga deu um sorriso. Estão proibidos de mencionar o Faustão ou de prestar alguma homenagem. Quem estiver fazendo isso é por conta própria. A Globo não autorizou. Se inscreva, compartilha, dê like que é muito importante para o crescimento do canal. Se deixa aqui nos comentários o que você achou da saída do Faustão da Globo, da demissão, na verdade, do Faustão da Globo, da Fátima Bernardes que pode perder o programa aí para tarde. Enfim, Fátima Bernardes está com a vida bem complicada lá na Globo. Já a Ana Maria Braga anda meio insatisfeita, anda reclamando de tudo. Tem um vídeo aqui falando sobre tudo isso. Eu conto no outro vídeo. Vocês podem conferir também lá. E vou deixar o card aqui em cima para vocês acompanharem. Se inscreva, compartilha, dê like que é muito importante para o crescimento do canal. Segue nas redes sociais, arroba Beraldo TV. No Instagram também, Beraldo TV. O site aqui tem fofoca.com.br. Até a próxima.